Quais legislações eu, como consultor de alimentos, preciso dominar? Se você também tem essa dúvida, fica comigo nesse vídeo e não se esquece. Já se inscreve no canal, dá o seu like e vamos lá falar de legislação e vem comigo. Eu vou falar aqui das principais legislações que você precisa conhecer como consultor. Sou a Mayara Vale, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar sua carreira na consultoria. Existem legislações e legislações, depende muito da área que você vai atuar, seja indústria, seja serviço de alimentação, existem várias legislações aí que a gente precisa conhecer, tá? A principal delas é a nossa legislação federal, RDC 216, que é o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Ou seja, restaurantes, lanchonetes, padarias e afins. Se você quer trabalhar na indústria, você tem que entender que não tem uma única legislação específica para todas as indústrias. Você vai ter que conhecer legislações relacionadas à indústria que você vai atuar. Por exemplo, grãos, laticínios, frigoríficos, farináceos, bebidas, doces, chocolates, enfim. Tem legislação para vários tipos de indústrias, porque indústrias tem processos muito diferentes, então cada indústria acaba tendo as suas próprias regras, tá? Mas voltando aqui a falar dos serviços de alimentação, que é o nosso foco, é importante que você conheça a RDC 216, que é base para o país, tá? Então é uma legislação federal publicada pela Anvisa, que vai trazer regras de boas práticas para o serviço de alimentação. Só tem essa legislação? Depende de onde você mora. Cada estado deve ter as suas regras, mas não são todos que tem. Então, por exemplo, alguns estados têm legislações específicas para algum tipo de estabelecimento. Por exemplo, Porto Alegre e Fortaleza têm legislações específicas para restaurantes japoneses. Tem algumas regiões que têm legislação específica para food trucks. E vou dar um exemplo aqui que eu acho que todo mundo conhece, que é São Paulo, que tem legislação de boas práticas para a capital e para o estado também, tá? Então, assim, você precisa conhecer a sua região. Você precisa saber se na sua região tem legislações específicas para serviços de alimentação. Maiara, como que eu faço para saber isso? Entrando em contato com a vigilância sanitária da sua cidade. Para que você siga as legislações que a vigilância segue na sua região. Por quê? Porque você vai orientar o seu cliente a se adequar em relação àquilo que a visa do município vai cobrar dele. Então, quando a vigilância chega lá e cobra alguma coisa, ele já está adequado, ele já está ok àquilo que a vigilância cobra. Tá? Então, é importante a gente entender o seguinte. Tem uma legislação federal para todo mundo e algumas regiões têm legislações específicas que eu preciso conhecer. Mas tem várias legislações que eu acho bacana que você conheça. Aqui em cima eu vou deixar um card com uma série aqui do canal que eu falo só de legislações. Vários tipos de legislações diferentes que é bacana você conhecer e que você pode estudar. Então, clica aqui e siga essa série, maratona essa série para você conhecer várias legislações bacanas aí que podem complementar o seu conhecimento sobre o que a vigilância exige, o que ela cobra. Tanto em serviço de alimentação como em indústrias para que você possa estar por dentro das regras aí de vigilância sanitária. Tá bom? Ficou com dúvida? Deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esquece, se inscreva no canal, dá o seu like, clica no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você aqui. Então, fica comigo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau!